Mais um livro terminado. Dessa vez eu fui descobrir e conhecer mais a biografia de um dos santos mais conhecidos e pedidos e clamados aqui do Brasil e do mundo, São Francisco de Assis. O italiano que nasceu no século XII, não, desculpa, XIII, inspirou, ajudou, fez todo um movimento que levou seguidores e até mesmo uma ordem de pessoas que hoje em dia são chamadas de franciscanos. Esse livro aqui foi escrito pelo Guilherme Samora e conta os passos de São Francisco desde antes de ele abdicar de toda a sua fortuna. Ele era um dos caras mais ricos na região da Itália, perto de Assis. E ele começar a entender que o caminho dele era seguir os passos de Jesus e de Deus, enfim, da religião através de realmente, assim, botar, vamos dizer assim, a mão na massa e sair fazendo peregrinações, levando a palavra de Deus e de Jesus pra todos à sua volta. E dentro da história dele, e ao que a gente conhece hoje, né, é muito ligado à questão da humildade, à questão da pobreza, à questão de você abdicar de tudo a favor de servir o outro. E hoje em dia, num tempo aí que a gente tá, né, de fim de era de mundo, que a gente tá pensando o que a gente vai fazer pra salvar o planeta e pra salvar a humanidade, de ir aqui buscar essas informações, esses atos, pensamentos e palavras de São Francisco, é quase, além de inspirador, é quase que necessário. Ele também é conhecido hoje em dia como o padroeiro dos animais da ecologia e do planeta, né, vamos dizer assim, de toda a natureza. Ele tinha um respeito muito grande da natureza e enxergava a natureza, e qualquer ser vivo, como um irmão dele. Por isso que, eu lembro que até nos roteiros a gente já ouvia falar de São Francisco de Assis, por essa questão do respeito com a natureza. Então, é muito legal, e tinha super curiosidade de ler, que nunca tinha lido mais sobre ele. Então, esse livro aqui foi uma boa iniciação, vamos dizer assim. Tem vários capítulos legais, são capítulos curtos e rápidos, que contam esses episódios de vários momentos da vida dele. desde quando os pais e a família e toda a cidade acham que ele pirou, até depois, quando ele sente esse sinal, esse chamado, né, e aí, vamos dizer assim, que ele vai que se converte 100% para virar o São Francisco de Assis. E vários outros cenários. Eu gravei aqui alguns pra mostrar pra vocês. Tenho aqui um título que chama O Pano Mais Grosseiro Que Houver, A Veste Como Um Ato Político. Isso a gente pode usar essa frase, esse questionamento, até pra hoje em dia, né? A nossa vestimenta, as nossas compras, é um ato político. É aquela coisa, né, do que eu já falei aqui algumas vezes, o cartão de crédito é tão valioso como o nosso título de eleitor. Aqui conta uma história, um episódio de, por exemplo, como ele se vestia, que ele vestia praticamente com o trapo mais trapo possível. É como ele foi mostrando esse movimento e depois debatendo isso até lá com o Papa. Que é viver num mundo, vamos dizer assim, totalmente luxuoso, né? Uma pompa muito grande. Então, tem um contraste muito grande de São Francisco aí. E isso é bem interessante, isso pode ser debatido e linkado até com os dias de hoje. Por exemplo, o nosso Papa de hoje, Papa Francisco, o nome dele, na real, nem era Francisco. O nome dele é Jorge Mário. E aí tem até um episódio aqui que fala sobre isso, sobre essa escolha. E quem viu os dois papas no Netflix também deve ter percebido essa referência. Que é uma referência muito de você se importar e ligar para os pobres. Que era o que São Francisco pregava muito. E é um olhar muito de empatia, muito de olhar o próximo com uma doçura. Que o Papa de hoje, Francisco, também tem. Então, esse capítulo é bem legal. Tem um outro capítulo aqui que fala, por exemplo, da aceitação dele para com as mulheres. Nessa época, as mulheres não eram consideradas, vamos dizer assim, pessoas a serem seguidas. Ou que iniciavam movimentos e ordens religiosas. E aí ele conhece a Clara e ela passa a ser uma seguidora assídua dele. E depois de um tempo de algumas coisas que aqui conta, ela lança a primeira ordem. Que é a ordem das Clarissas. Então, tem essa questão aqui que é bem legal e também é uma coisa para a gente se pensar. Que tem link com os dias de hoje, né? Aí tem várias passagens, textos, cantigas e orações dele que são muito legais. Tem o Pai Nosso de Francisco, que é bem maior que o nosso Pai Nosso, vamos dizer, convencional. Tem Cântigo ao Sol, aos animais, que são muito legais. Olha assim, ó. Cântigo ao Irmão Sol. E vários outros episódios com frases e quotes, né? É bem interessante o que ele fez. Tem uma aqui, por exemplo, ó. Bem-aventurado quem não diz, na ausência do próximo, alguma coisa que não possa dizer na presença, sem lhe faltar caridade. Aquela coisa, né? Das fofocas e do que se fala, do que se faz pelas costas. Enfim. E vários outros detalhes aqui, tá, gente? Tem até aqui um coach também do Papa Francisco, que faz uma referência a São Francisco de Assis, a ter um coração, a amar os animais, a amar os próximos, a qualquer criatura humana. Então, foi bem interessante ler esse livro. Tem uma oração pela paz no final, que é linda também. Depois procurem, oração pela paz. Que, na realidade, é dita que é de São Francisco, mas o autor é desconhecido. Mas, pelo teor do que é essa oração, esse texto, e a data, mais ou menos, que não sabe exatamente quando foi, mas era próximo do século XIII, ficou como sendo a oração dele. Maravilhosa. Bem legal. Bem, é isso. Dica, mais um livrinho aí pra vocês. Francisco, do Guilherme Samora. E muitas reflexões que dá pra fazer daqui. Até a próxima. Até a próxima.